Olá, um dos destaques do Legislativo nesta segunda-feira foi a oitiva da ex-assessora técnica da Secretaria Municipal de Educação na CPI presidida pela vereadora Mari Pimentel do Novo. Mabel Vieira, que atuou na Esmed entre março de 2022 e julho de 2023, era uma das servidoras responsáveis pelas pesquisas das atas de registro de preço utilizadas pela Prefeitura na compra de materiais didáticos. De acordo com a depoente, não lhe cabia decidir quais materiais pedagógicos seriam adquiridos nem quais atas seriam escolhidas. Apenas fazer o levantamento em portais públicos. Ela afirmou também que essas decisões eram de responsabilidade dos secretários. Ao final do encontro, os vereadores decidiram que as próximas reuniões das CPIs da Educação ocorrerão de forma conjunta, todas as segundas-feiras. Mais informações, acompanhe os nossos telejornais. Outras notícias, acesse as nossas redes sociais e o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Outras notícias, acesse as nossas redes sociais e o site da Câmara Municipal de Porto Alegre.